E a rainha da semana foi a atriz Nivistelma, enfim, ela tá um tempinho aí sem fazer novela na Globo, mas ela tá no ar agora na reprise, no Chocolate com Pimenta, e tudo começou com um suposto affair dela lá, que vazaram umas fotos na internet no final de semana, do namorado colocando a mão no bumbum dela, enfim. Aí o assunto começou, rendeu foto, aquelas fotos básicas e tal, só que tudo ia bem, até que uma outra global, Karina, que enfim, ela fez a novela Aquele Beijo, ela faz algumas pontas assim na Globo, mas enfim, já quase faz parte dos elencos fixos do Miguel Falabella. O Falabella sempre dá um jeito de encaixar em algum lugar, e até que essa moça resolveu sair falando, e a coluna foi atrás dela. O que que aconteceu? Na verdade, a Karina, ela tava ficando com o Leonardo, que é esse rapaz que a Nivistelma tá ficando, enfim, namorando, como ela já está dizendo, e a Karina contou que ela tava ficando com esse rapaz e ela não sabia que ele tava também se envolvendo com a Nivia. E aí no outro dia, ela falou que de manhã, assim que começou a rolar essa história, ele ligou desesperado pra ela, falando que não, imagina, que ele não tava ficando, e a Nivia ficando doida no Twitter, falando que ela estava namorando mesmo, enfim. O Karina desmentiu no começo, falou que não tava, que não tava, mas os dois apareceram três, quatro vezes ao longo da semana juntos. Apareceram em festa do Prêmio Multishow, apareceram em tudo. E parece que oficialmente então a coisa engatou. E se não bastasse toda essa exposição, Dona Nivia foi sondada pra posar pra Playboy. E depois de já algumas negativas, ela confirmou pra coluna que ela tá negociando sim, que ela tá com tudo em cima e por que não mostrar? Então tá bom, né? Tchau, tchau.